Você sabe que hoje em dia é muito importante que a gente fique muito bem informado e sabe de tudo que está acontecendo em geral no nosso país e no mundo inteiro. E é por isso que eu gosto de ler um jornal completo, um jornal de categoria internacional. E é por isso que eu leio e assino o Estado de São Paulo. E está aí a nossa dica, a dica do Shop Tour, para você assinar um jornal realmente completo e ficar muito bem informado, que além dos seus super tradicionais noticiários bem objetivos, você ainda tem uma série de encates que são os classificados, caderno de economia, caderno de empregos, caderno de imóveis. Olha só como esse jornal é completo, caderno de esportes, que sai diariamente. O Estadinho para Criançada sai aos domingos, com reportagens aí. O suplemento feminino também sai aos domingos. E além desses suplementos que você tem no seu Estado de São Paulo, você ainda tem, olha só, suplemento de turismo, suplemento agrícola, suplemento de turismo. E o suplemento de turismo em especial é para você fazer turismo-terapia. Se você já está ficando meio louquinho, turismo-terapia é a dica do Estadão para você. Só que em particular de terça a domingo, você também tem o Caderno 2, com toda a vida cultural da cidade de São Paulo. Mas no Caderno 2 de domingo, olha só o que acontece aqui, sai uma coluna, que é a coluna Shop Tour, com a relação de todas as lojas que foram ao ar pelo programa Shop Tour agora. No sábado, você já encontra nas bancas no domingo. Portanto, você já sabe, você fica sempre muito bem informado lendo o Estadão e sai para as compras comprando muita qualidade por preço bom. Só que tem um problema, o Estadão não circula às segundas-feiras, mas não tem problema. Às segundas-feiras, você pode adquirir o Jornal da Tarde, que além dos seus noticiários super objetivos, também você ainda tem edição de esportes, confira o seu dinheiro, Jornal do Carro, Modo de Vida, olha só, Caderno de Turismo, tem muita coisa para você ficar muito bem informado. Está aí, converse com o Jornal da Tarde. Duas dicas para você, Estadão e Jornal da Tarde. Dica Shop Tour.